Oi, gente! Esse é um vídeo muito especial. Eu tô aqui no estúdio da Escola de Moda Online da Maximus com ninguém mais, ninguém menos que Marlene Mukai, para gravar uma entrevista, ou melhor, um bate-papo, uma conversa mais informal, para a gente conhecer um pouquinho mais da visão de mundo da Marlene. Marlene, tudo bem? Tudo bem, Camila. Bem-vinda. Muito obrigada. Sempre é um prazer estar aqui. Na verdade, é até um pouco estranho falar bem-vinda, né? Porque a gente já tá trabalhando há mais de uma semana juntas. Sim. E a gente já trabalhou várias vezes juntas, né, Marlene? Mas acho que gravar um vídeo, assim, formal, na frente das câmeras é a primeira vez. É a primeira vez. Uma entrevista, assim, né? É a primeira vez. É a primeira vez. Legal. Bom, gente, pra quem não sabe, a Marlene costuma vir aqui mais ou menos a cada seis meses. Seis meses. Seis meses. Até a nossa sede da escola da Maximus, que é aqui em Toledo, no Paraná, onde fica o nosso estúdio, que é o estúdio onde acontecem as gravações dos cursos da Maximus. Ela vem pra gravar aulas novas, pra gravar conteúdo atualizado pro curso, né, Marlene? Pros dois cursos. Pra gravar, inclusive, minicursos, que são conteúdos gratuitos e acessíveis a todo mundo nos nossos canais. Tanto pra quem é aluna dos cursos pagos, quanto pra quem não é aluna ainda. E só acompanha a gente através dos canais do YouTube. E dessa vez a gente separou um tempinho no final das gravações pra gravar essa entrevista, pra gravar esse bate-papo e ter uma conversa sobre a mentalidade de uma pessoa e uma profissional de sucesso na costura. Marlene, eu separei aqui cinco perguntinhas pra você e eu gostaria que esse nosso bate-papo fosse menos sobre modelagem e mais sobre mentalidade, né? Mentalidade é essa palavra bonita que tá na moda agora, né, gente, que a gente usa pra entender como funciona a cabeça, pra entender o que alguém pensa sobre um determinado assunto. E você, além de uma grande profissional e professora, é também uma mulher reconhecida por nós, por mim, inclusive, por suas alunas, como uma grande inspiração. Então a gente quer saber um pouquinho mais sobre o que você pensa sobre alguns assuntos. Eu vou fazer aqui pra você cinco perguntas que nós preparamos. Ok, vamos lá. Marlene, a primeira pergunta. Você é uma pessoa muito conhecida na internet, nesse nosso meio de costura e de modelagem. Como mulher e profissional, sem dúvida nenhuma, você é uma inspiração, uma referência pra outras mulheres, pra mim, inclusive. Só que, além de ser a modelista Marlene Mukai, você também é mãe e esposa. Sim. Então a minha primeira pergunta pra você é, ao longo da sua vida, conciliar as responsabilidades enquanto Marlene Mukai profissional e Marlene Mukai, mãe e esposa, foi um desafio difícil pra você? Foi difícil quando meu filho nasceu, porque quando meu filho nasceu eu estava com duas lojas, né? Eu acho que falei pouco, mas eu tive o meu filho com 41 anos de idade, né? Eu tenho um filho só que tá com 16 anos agora. Então quando ele nasceu, eu estava com as lojas, né? E eu precisava trabalhar, né? E ao mesmo tempo e cuidar dele. Então foi um pouco assim, esse transtorno de adaptação. Então eu levava ele comigo. Ele ia pra loja, ele ia fazer as compras de tecido. Ele foi um menino que ele viajou com dois meses de idade. Eu já estava em São Paulo, no pleno braz, comprando tecido com ele no braço. Eu precisava, assim, na minha cabeça, eu achava assim, agora eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que ganhar mais dinheiro, porque eu quero proporcionar a ele uma boa educação. Eu quero que ele tenha oportunidades que eu não tive. É que eu acho que toda mãe pensa assim, né? Não sou eu e 99,9% das mães. Então eu levava ele junto, ele foi comigo. Numa loja que eu tive, tinha um cercadinho no centro da loja, que quando ele dormia, eu colocava ele ali. Chegava o cliente, eu colocava ele ali. Então, né, ele foi acostumando a esse ambiente. Eu estava ali cortando as peças, né? Cortando pra costurar, e ele estava embaixo da mesa, brincando com os retalhos. Então foi difícil, foi, e dava, assim, um certo medo também. Eu acho que toda mãe que tem crianças pequenas, assim, que precisa trabalhar e precisa levar o filho junto, dá um certo medo. A gente fica assim, nossa, você está lidando com alfinetes e tesoura, né? E com máquina ali naquela velocidade, máquina industrial. Então você fica assim, ao mesmo tempo de olho no seu trabalho, ao mesmo tempo com o olho no filho. Então dá um certo medo. Mas foi uma fase que foi bem. Não foi fácil conciliar, mas eu conciliei, consegui. Acho que todo mundo consegue, né? Legal, muito legal saber esse seu lado, mãe. Porque a gente sempre olha pra Marlene como uma grande profissional, mas por trás de uma grande mulher profissional, existe também uma grande mulher mãe, esposa, parceira. É, uma coisa que ajudou bastante foi que meu marido sempre me apoiou. Ele sempre, assim, foi um admirador de tudo que eu fazia, né? Mesmo que eu achava, assim, que estava mal feito, pra ele estava lindo. Então ele sempre foi um admirador e um incentivador. E ele me acompanhava, né? Às vezes ele tirava um dia do trabalho dele, quando o meu filho nasceu, porque eu ia sempre, eu estava morando no estado do Rio de Janeiro, né? Em Resende, depois eu morei em Itatiaia também. E eu ia de ônibus, de excursão, de lojista pra São Paulo, pra comprar tecido, ou mesmo pra comprar roupas pra loja, porque nem tudo eu conseguia fabricar. E depois que o meu filho nasceu, assim, não dava pra eu ir com uma criança de dois meses, sair de madrugada, chegar de madrugada em São Paulo. Então o meu marido levou. Então ele me apoiou bastante. Até hoje ele me apoia muito. Até hoje eu digo, assim, que talvez eu não tivesse conseguido tudo o que eu consegui se não fosse esse apoio que eu tive dele. Então foi muito importante pra mim. Muito legal. Vamos pra pergunta dois, então. Agora na pergunta dois a gente fala um pouquinho sobre dinheiro. Marlene, a gente sabe que a situação econômica do país não está nas melhores. Então a gente ouve o tempo todo falar de política, de inflação. Esse vídeo está sendo gravado no ano de 2022, que é um ano político. E a gente acabou também de sair, vamos assim dizer, de uma pandemia. Então as pessoas estão, inclusive, muitas sem emprego e o nosso dinheiro a gente vive ouvindo aí nos jornais que está valendo cada vez menos. Nesse cenário que parece tão caótico quando a gente ouve a mídia, pra quem está começando e não tem dinheiro pra comprar uma máquina, pra investir num bom curso, pra comprar materiais, o que você tem a dizer pra incentivar essas pessoas? Olha, tem um detalhe aí, quando você fala em crise, crise o Brasil sempre teve, gente. O Brasil sempre foi um país em crise. Porque nós não somos um país rico, gente. Nós somos um país pobre, né? A maioria da população brasileira rala muito pra conseguir sobreviver, né? E tem altos e baixos na vida de todo mundo. Eu acho que na vida de todo mundo você tem época que você tem dinheiro e tem época que você está devendo. Então, esses altos e baixos faz com que o brasileiro seja até um pouco mais forte e criativo. Porque se você não tem aquele material, você cria, você inventa, né? Então, assim, eu passei por muitas crises. O Brasil teve uma época nos anos 80, anos 70 e 80, que a inflação era muito maior do que agora. É que as pessoas que nasceram depois dessa época não sabem como foi viver na inflação naquele tempo. Que você hoje, vamos supor, um litro de leite era um cruzeiro, no dia seguinte era dois. Era o dobro. E no outro era quatro. Então, assim, aquilo você não tinha controle de se o teu dinheiro ia dar pra você comprar o pão no dia seguinte. Literalmente. Literalmente. Então, assim, eu sou de uma família pobre, eu sou de uma família rural e enfrentei muitas crises. Meu pai não tinha emprego fixo, então ele trabalhava, assim, comprava e vendia, gado, carro, etc. Ele fez um pouquinho de tudo na vida, né? Pra sustentar a gente. Então, tinha época que tinha dinheiro, tinha época que não tinha nada. Então, assim, tanto a minha mãe, como todas as pessoas da minha família sempre improvisaram. Então, assim, eu mesma, eu comecei fazendo crochê, fazendo peças de crochê com linhas que eu ganhei. Eu lembro direitinho que a primeira peça de crochê que eu fiz foi roupinha pra boneca, eu devia ter o quê? Uns sete, oito anos, quando eu aprendi a fazer crochê. Eu peguei uns novelos de lã, gente. Era um tipo de lã que hoje eu acho, né? Feito em tear. Que a minha avó tinha fiado aquilo ali, na máquina de fiar, e transformado em rolo daquela lã. Era aquela lã toda irregular, que era usado pra fazer cobertores. Tinha uns cobertores que as pessoas levam, que eu lembro que tinha em casa, que a minha mãe levou de enxoval de casamento, que era feito no tear, com essas lãs. Então, elas eram todas irregulares, e aquilo piricava. Mas piricava mesmo, né? Cheio daqueles ferpinhas. E eu fiz crochê com aquilo ali. Eu fiz assim, eu fiz roupinha pra boneca. E depois eu falei assim, poxa, eu tenho esse restinho de linha. Tinha vários daquele rolo, então aqueles rolos eu transformei numa blusa pra mim. Então, assim, a gente tem que improvisar. Então, por exemplo, você não tá com dinheiro pra comprar máquina de costura. Gente, faz à mão. Tem coisas, peças menores, que você pode fazer à mão. Você pode, por exemplo, né? Nós estamos agora no inverno. Você pode fazer e-sharp e fazer aquela bainha em volta do e-sharp à mão, né? A bainha de lenço feita à mão. Então, assim, é paciência. É uma coisa que é demorada, mas tem coisa que você pode improvisar. É material mesmo. Você pode aproveitar retalhos. Então, por exemplo, eu já falei várias vezes pra vocês, procurem as confecções na cidade de vocês e pedem os retalhos, aquilo que eles vão descartar. Eles cortaram a peça, sobrou retalhinhos desse tamanho, retalhinhos pequenos, não importa, carrega. Então, esses retalhinhos pequenos, você emenda e você faz roupinha de criança, roupinha de bebê. Você faz coisas pra prender cabelo. A xuxinha, né? Que a gente falava antigamente. Pra prender cabelo. Você faz meinha pra bebê. Você faz sapatinho. Você faz um barrado de pano de prato. E você faz roupas inteirinhas com retalhos, emendando, combinando as cores. Então, não tenham vergonha. A primeira coisa que eu acho que pra pessoa ter sucesso na vida é não ter vergonha. Porque muitas vezes a pessoa deixa de fazer alguma coisa por vergonha, por orgulho. Eu vou até dizer uma outra palavra, orgulho. Orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. Porque todo mundo, no frigir dos ovos, somos todos iguais. Todos nós somos seres humanos, todos nós nascemos sozinhos, todos nós vamos morrer sozinhos, todos nós vamos passar por dificuldade, não importa a classe social que você seja. Então, você ter orgulho. Ai, eu não tenho coragem de ir lá pedir. Gente, não vai levar nada. O máximo que a pessoa pode dizer, não tenho. Se aquela confecção não quiser te dar, ela vai falar assim, olha, eu não tenho retalho. Pronto, acabou. Não tenho, não tenho. Vai pra próxima. Então, é não ter vergonha. Porque se você... Não ter orgulho. Porque o orgulho e a vergonha, ele te impede de conquistar muita coisa. Porque a maior parte das coisas que a gente conquista, a gente depende dos outros, né? A gente tem que ir lá pedir, a gente tem que ir lá negociar. É igual quando você tem confecção. Você tem que negociar preço de tecido. Se você tem orgulho e vergonha, ai, não vou pedir abatimento. Ai, isso é chato. Não, tem que pedir. O preço que você pode fazer melhor, eu quero comprar um valor tal, você pode melhorar o preço. Ser humilde também. Então, por exemplo, muita coisa que eu aprendi, vamos supor, olha, eu ia muito no Brás Bom Retiro, não só comprar tecido, como eu falei pra vocês, eu tinha loja, então eu tinha que comprar, eu comprava as peças de magrinha, a chamada modinha, né? Que vai do número 36 até o 42, eu comprava e eu fazia as plussais, né? Fabricava as plussais. Então, assim, eu aprendi a andar naquelas ruas, a descobrir aonde, perguntando. Então, eu viajava no ônibus, eu conversava com todo mundo no ônibus, eu perguntava. Então, não era aquela coisa, eu sentei aqui, aquele ali é o outro logístico, é meu concorrente, eu vou assim com o nariz empinado, não quero conversar com ninguém, não quero saber, né? Não, você tem que conversar, fazer amizades, você descobrir. Você entra numa loja, você conversa com as meninas que estão atendendo, olha, eu tô procurando isso, você sabe onde eu encontro, ela vai te ensinando, ó, nessa rua tal. É não ter vergonha de perguntar, é prestar atenção no que os outros falam. As pessoas, às vezes, não prestam, não ouvem. Ela quer só falar de si mesma, ela não ouve o outro. Então, em qualquer trabalho que você vai fazer, confecção ou produzir, você tem que prestar atenção nos outros. Você nunca pode ir assim, por exemplo, aí já vou, eu vou abrir uma confecção, eu vou comprar roupa pra vender, eu vou comprar aquilo que eu usaria. Porque se eu uso, eu vou, né, eu vou vender pro outro. Não é você que vai usar a roupa, é o outro, você tá comprando pra vender pro outro, então é o outro que você tem que prestar atenção. Não importa se aquela roupa você não usaria, eu jamais usaria um vestido desse. Se a tua cliente usa, é pra ela que você vai comprar. Então, você tem que ser humilde, aceitar as pessoas como são, você não pode ter vergonha de perguntar, você tem que tratar todo mundo igual, quando você tem um comércio, você, por exemplo, teu cliente, ele pode ser o cliente de uma classe alta, de uma classe baixa, ele vai ser seu cliente, se ele gostar de você, se ele gostar das tuas peças, se você trouxer aquela peça de acordo com ele. O cliente teu é aquele que passa na tua rua, não é aquele que você escolheu, ah, eu quero vender só pra esse grupo. Não, o cliente é o que passa na tua rua, é o que entra na tua loja, é o que acha bonito a tua vitrine e entra pra ver. Então, você tem que ter humildade. Eu acho que as pessoas que conquistam mais coisas na vida, que crescem mais, são aquelas pessoas que foram humildes, que não tiveram vergonha de pedir, de negociar, que não tiveram vergonha, que prestaram atenção nas outras pessoas, pra enxergar as oportunidades. Porque, olha, gente, falar assim, que as oportunidades são iguais pra todo mundo, eu sei que não são, porque depende de cada lugar que você nasceu, depende do teu círculo de conhecimento, depende da região que você tá, mas dentro das oportunidades que aparecem pra você, você tem que pegar. Então, assim, você tem que prestar atenção nas oportunidades que tem. Então, sim, se dentro do local que você mora, da cidade que você mora, o teu público, né, as pessoas ali, elas têm condições pra pagar uma blusinha até 20 reais, é até 20 reais que você vai vender. Então, você tem que abraçar as oportunidades que aparecem pra você. De qualquer coisa, se, por exemplo, você conseguiu retalhos, naquela região que você tá, tá tendo falta, por exemplo, de cama, mesa e banho, ou seja, não tem loja vendendo fronha de travesseiro, você faz fronha de travesseiro emendando tecidos, você cria. Se tem, por exemplo, muita criança, você faz roupa de criança. Se tem mais pessoas, se as pessoas são mais gordinhas, você faz roupa pras pessoas gordinhas. Então, assim, você tem que abraçar as oportunidades que aparecem pra você. Eu dei um exemplo de costura, mas é em qualquer coisa. Então, assim, quando eu era criança, eu morei numa casa que no fundo do quintal tinha quatro goiabeiras. Então, dava goiaba pra caramba. Então, o que eu fiz? Eu peguei as goiabas, transformei em doce e fui vender. Porque era uma oportunidade, era aquela oportunidade que eu tinha, próximo de mim. Tava lá as goiabeiras, tava lá as goiabas, né? Tô eu aqui, eu tenho a panela, né? Eu tenho fogo a lenha, era fogo a lenha. Peguei as goiabas, transformei em doce e fui vender. Então, assim, você tem que aproveitar as oportunidades que você tem. Elas não são iguais pra todo mundo, mas todo mundo tem oportunidades e você tem que agarrar elas. Você não pode ter medo. Ah, você, mas vai dar um trabalho. Tudo dá trabalho na vida, gente. Viver dá trabalho. Levantar de manhã, você tem que levantar de manhã, você tem que escovar a dente, você tem que tomar café, você tem que pôr roupa, tudo dá trabalho. Viver dá trabalho. Eu até costumo dizer assim, viver é resolver problemas. Porque, assim, você acaba de resolver um problema, agora tá resolvido, aparece outro. então a vida é um sucessar de problemas que vão surgindo e que você vai tendo que ir resolver. E vive melhor quem melhor sabe resolver os problemas e também quem melhor sabe deixar o problema pra lá quando ele não tem solução. Porque nem tudo na vida tem solução. Então, assim, achar que tudo tem que ser resolvido não vai. Então, aquilo que não tem como você resolver, deixa pra lá. Abandona aquilo ali, entende? Vai em frente, pega outra coisa que você consegue resolver e resolve. Pega oportunidade. Se no teu quintal tem laranja, faça doces de laranja. Se, por exemplo, na tua vizinhança tem retalhos de jeans, faça peça em jeans. Se você vai conseguir, por exemplo, ah, na minha cidade eu só encontro, eu só tenho condições financeiras pra comprar esse tecido que é mais barato. Gente, o barato também vende. Transforma em roupa. Então, assim, ah, eu tenho que comprar só o tecido de melhor qualidade. Lógico que quando eu dou aula eu explico, esse tecido tem mais qualidade porque tem mais gramatura, etc, etc. Mas não quer dizer que você só vai poder fazer aquela roupa se você tiver dinheiro pra comprar aquele tecido. Não. Você faz com o que você tem. Eu vendia, a loja que eu mais vendia roupa era a loja de roupa barata. Eu tinha três preços de blusa. R$20, R$29, e R$39. Era só esses três preços de blusa. Vestido eu tinha. Vestido de R$49 e vestido de R$69. O de R$49 eram os curtos, o de R$69 eram os longos. Então, eu trabalhava com tecido barato. Como é que eu vou vender uma roupa nesse preço com tecido caro? Então, mas eu tinha público. Eu tinha, eu pus, a minha loja era no centro ali de Itatiaia. Eu tive em Penedo e tive em Resende. Então, assim, eram lojas completamente diferentes de público. Mas eu fazia e colocava ali e trazia as peças pra vender de acordo com o meu público. Então, você não precisa, assim, ah, eu preciso ter uma boutique. Eu só vou abrir loja quando eu tiver dinheiro pra abrir uma boutique. Gente, o que mais dá lucro não é nem o rico, é o pobre. Porque, assim, aquele que tem muito dinheiro, você engana de que ele vai, que ele gasta mais, que ele compra mais. Ele compra fora. Porque quem tem muito dinheiro, ele quer ter aquele status de que trouxe aquela roupa de outro lugar, de que foi lá na Europa, de que foi lá na cidade maior. Principalmente quem mora em cidade pequena sabe muito disso. Que a pessoa gosta de ostentar que comprou na cidade maior vizinha. Ele não quer, assim, falar assim, ah, eu comprei aqui. Mas quem vai comprar mais, então, quem compra mais é aquele que não tem o dinheiro pra ir lá buscar. Então, ele vai comprar de você. Então, respeite esse cliente. Então, é como eu falei, você tem que respeitar o seu cliente e fazer de tudo pra deixar ele contente. se ele está, se ele gosta de determinado, se você tem, passa na tua porta, todas as meninas que passam na sua porta são meninas mais jovens, elas gostam de roupa mais justinha, mais curtinha, ela quer mais decotão, né? Mesmo que você não use, compra essas roupas pra vender. Como eu falei, é ela que vai comprar, né? Não é você que vai vestir as roupas. Então, isso você tem que prestar atenção. É como eu falei, e abraçar as oportunidades. E não ter, são coisas que eu acho que são primordiais pra você ter sucesso. Você ser humilde, não ter orgulho, você prestar atenção no outro e você adequar o seu trabalho para o outro. Então, assim, essas dificuldades que nós estamos passando agora vão passar. Não vai ser eterno. Nós não vamos ficar em Cristo pro resto da vida. Então, ela vai, aos poucos, a gente vai se adequando às crises. A gente tem que, assim, meio que um malabarismo pra poder enxergar as oportunidades, como eu falei pra vocês, dentro do que aparece pra você e conseguir sobreviver. O que a gente não pode é entrar em pânico. Nós estamos vivendo um momento de crise, ela vai passar e vai ter outras crises durante a sua vida, né? Quanto mais você for vivendo, a gente vai acumulando crises e vai acumulando superações. Porque tudo a gente vai superando. Uma alemã, às vezes, às vezes tem perdas. Acha que eu nunca perdi dinheiro? Eu já perdi muito dinheiro. Eu já, assim, saí de ter que fechar as lojas, de não ter mais dinheiro ainda com dívida. Então, assim, o que você tem que pensar quando você está numa situação, assim, que é um caos? É você, assim, não ter meios de ganhar nada e estar com uma dívida. Primeiro é negociar suas dívidas e segundo é você, assim, agora eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que gerar dinheiro. Então, o que eu vou gerar dinheiro? Então, assim, transforma aquilo que você faz bem em negócio e você vai sobrevivendo. E isso faz parte da vida, faz parte do nosso crescimento pessoal. Também uma outra coisa, é não fica muito assim, a grama do vizinho é mais verde. Nunca abra o negócio ou pense no seu negócio, ah, eu vou copiar aquele ali porque ele deve estar ganhando rios de dinheiro. Às vezes você acha que ele está ganhando rios de dinheiro e ele não está. Às vezes o custo daquele negócio dele é muito maior do que o seu. Então, assim, tente prestar atenção não no que o outro comerciante do lado, o outro confecção do lado está produzindo. Você tente prestar atenção na clientela que você quer conquistar. Então, eu tenho esses clientes, essas pessoas são as que moram perto de mim, converse com elas, o que é que elas querem comprar, o que é que elas gostam de roupa e tentam você criar a sua própria identidade, a criar a sua própria produção sem ficar de olho no vizinho. Porque quando você começa um comércio de olho no vizinho, aí eu vou fazer igual do vizinho, vou fazer igual daquele, você vai ser só mais um que aquele teu vizinho que está produzindo, ele levou anos para conquistar aquela clientela e você está começando já querendo copiar, você não vai tirar a clientela dele, você vai só dividir essa clientela e você não vai chegar em lugar nenhum. Acredite, todo mundo que comece querendo copiar o vizinho, ele não consegue sobreviver, ele acaba, como se diz, morrendo na praia. Então isso é muito importante, é um conselho que eu dou para vocês. Bom, eu acho que só se a gente parasse por aqui já era o suficiente, porque a entrevista está maravilhosa. A Marlene já deu uma aula sobre a vida. Mas vamos lá então, Marlene, para a pergunta número 3. A gente sabe com base no que a gente recebe de perguntas das alunas, no suporte ao aluno, das entrevistas, não, das pesquisas que as alunas respondem, não só no seu curso, mas em outros cursos da Maximus também, que elas são, em sua grande maioria, mães, donas de casa e profissionais autônomas. Então, por terem... E muitas trabalham fora, né? E muitas trabalham fora e costuram no terceiro tempo, no terceiro turno. Então, por terem muitas outras responsabilidades, muitas vezes essas mulheres não conseguem se dedicar 100% para a costura e uma atividade que elas gostariam de ter como renda principal acaba se tornando só uma renda extra ou só um hobby. Então, assim, falei esse contexto para fazer a minha pergunta que é, para quem acha que não tem tempo para se organizar por causa de tantas outras responsabilidades, principalmente com a casa e com a família, qual é o seu conselho para essa pessoa conseguir se priorizar mais, para conseguir investir mais tempo em estudo e para conseguir trabalhar e se desenvolver na profissão de costureiro? Gente, tempo é uma coisa assim, eu acho que o bem precioso hoje da humanidade, eu acho que todo mundo quando chega na minha idade deseja, é mais tempo. Porque a gente tem 24 horas e parte dela a gente passa dormindo e parte dela os outros é que estão dormindo. Então, assim, o tempo é muito restrito para todo mundo e quanto mais velho você fica, mais você quer ter tempo para... porque mais projetos você tem na cabeça e mais tempo você quer. Só que você não pode se estressar com isso, porque, assim, você tem um limite, você é ser humano, você é biológico, você tem que dormir, você tem que, né, fazer cuidado a uma casa, você tem filhos, você tem marido, você, às vezes, trabalha fora. Então, assim, como é que você organiza? É começar de pouquinho, não tente abraçar tudo. Ai, eu já quero isso, eu quero isso, porque você só vai ficar... A única coisa que você vai ganhar é estresse, né? A única coisa é a ansiedade, né? E isso não faz bem para você em nenhum momento, né? Só vai te deixar doente. Então, assim, você divide o teu tempo. Aí, falar em dividir tempo é muito fácil, mas não é. Por quê? Porque a vida, ela é uma caixinha de surpresas. Às vezes, você acorda projetando, hoje eu vou fazer isso, 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 e acontece alguma coisa nesse isso, 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 que faz com que você tenha que parar tudo e resolver aquele problema ali. E você não consegue o tempo para lá. Então, o que você faz? Aí, eu preciso aprender, certo? Eu quero aprender modelagem, eu quero aprender costura. Então, você fala assim, pelo menos, estabelece um dia por semana, se você não tem, você trabalha fora, tem família, tem ETS, pelo menos um dia na semana, seja no sábado, ou seja no domingo, ou seja no dia que você tem folga, você estabelece assim, pelo menos uma hora eu vou me dedicar. Uma hora, não precisa mais do que isso para você aprender. Vamos supor, você vai estudar. Se você conseguir meia hora por dia, transforma essa meia hora por dia em produtiva. Se você trabalha fora, você tem um espaço, trabalha com carteira assinada, você tem horário de almoço. Esse horário de almoço, ele é suficiente, você não passa, você não come, não demora mais do que meia hora para comer, né? Mas esse horário teu é sempre uma hora. Então, você comeu, escovou teu dente, né? Relaxou? Você pega pelo menos 15 minutos desse teu horário de almoço, e você pega lá o teu celular e assiste a aula e vai sempre com um caderninho dentro da bolsa e uma caneta e anota. Então, tudo aquilo que você tem de ideias, vamos supor, ah, eu tenho ideias de negócio, eu tenho ideias, anota sempre tudo em um caderno. Ah, eu tive essa ideia, nossa, isso daqui de repente pode dar certo, anota. Então, você deixando tudo anotado, você está tendo quase que um roteiro de futuro para você, um roteiro de trabalho para você. Mas assim, se você conseguir, dentro da sua hora de almoço, 15 minutos, mas 15 minutos cronometrado. Você, ó, almocei, come primeiro, tá? Porque barriga vazia, você vai ficar lá sempre com fome e não vai fazer nada. Come primeiro, arruma lá o que você tem que arrumar, escova teu dente, você arruma lá, tal, tal. Pega esses 15 minutos, senta num cantinho, longe de todo mundo, né? Seja em qualquer lugarzinho que você conseguir, assiste e já anota. Nossa, esse aqui, né? Às vezes, ah, 15 minutos, mas a aula dela é uma hora. Não interessa, assiste o 15 minutos que deu. Aquele 15 minutos, você anota, certo? E você depois marca até ali no caderninho. Eu parei em tal minuto dar essa aula. Amanhã você faz o mesmo. Quando você vê, em um mês, você já assistiu um monte de aula, você já aprendeu um monte de coisa, o teu caderno já tá cheio. E sempre leve o caderno pra anotar. Porque, sabe, vou guardar na minha cabeça. Não guarda. A gente esquece, você entendeu? Porque a vida é muito atribulada. Quando você tenta recobrar, você vai até lembrar, mas você vai lembrar de jeito diferente. De repente, o cérebro da gente é tão engraçado que às vezes uma coisa que você aprendeu de um jeito, se você tenta relembrar e recontar aquilo, você conta diferente. Lembra do telefone sem fio? Um começa a falar aqui, vai, 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 chega lá outra coisa. O cérebro da gente é a mesma coisa. Então, anota. Né? É o primeiro passo. Se você tem um pouquinho mais de tempo, você tem assim, você trabalha em casa, mas você tem filho, você tem marido, você tem um monte de atividades. Eu não tô com dinheiro agora pra comprar minha marca de consumo, não sei o que, não sei o que, mas eu quero aprender. Mesma coisa, o caderninho, escolhe um dia que seja menos movimentado, um dia que teu marido esteja em casa e deixa as crianças pra ele tomar conta, não interessa você ficar assim, ah, mas ele não vai tomar conta direito. Nossa Senhora, ele vai fazer isso, ele vai... Esquece um pouco, gente. Ele é pai também, então ele vai, né? Ou a mãe, ou a vizinha, ah, eu tenho, eu só tenho meu filho, eu não tenho ninguém por mim, né? Eu tenho só a minha mãe pra me ajudar, eu tenho minha vizinha, eu não tenho ninguém, não tem importância, gente. Põe brinquedo ali pra criança. Eu fiz muito isso. Meu marido trabalhava, né? Em fábrica, então ele ia trabalhar eu, eu e meu filho. Então como é que eu ia fazer? Eu queria estudar ao mesmo tempo, queria fazer o molde, eu punha um monte de coisinha lá pro meu filho brincar, ele ficava brincando ali, né? E eu ali anotando tudo que eu ia aprendendo. Então assim, o tempo você cria dentro da sua possibilidade. Você dá um jeito. Não precisa ser o tempo, ah, eu tenho que fazer esse dia inteiro, não precisa ser o dia inteiro. Tudo que você põe em dia inteiro não dá certo. Ah, eu vou pegar esse dia inteiro só pra estudar. Não vai dar certo. Por quê? Porque tem outras coisas que acontecem no teu dia que exige de você um tempo. Então você estabelece, você sabe, todo dia meia hora. Ah, eu levanto às cinco horas, meu filho só vai acordar às seis. Então vai lá, faz teu café, toma café primeiro, ó, barriga vazia, não dá certo pra estudar, tá? Comeu, tudo bonitinho, aí ele vai acordar daqui a quinze minutos, mas eu tenho esse quinze minutos, todo dia esse quinze minutos nesse horário. Ou de noite, ah, tá todo mundo, todo mundo dormiu. Porque, gente, às vezes, acontece muito isso comigo. Eu acho que quem tem a minha idade, já passou da menopausa, sabe que o sono da gente diminui. Ah, então a gente dormiu oito horas, a gente passa a dormir seis. E às vezes dá uma insônia. Então quando tiver dando insônia em você, não adianta você ficar lá rolando, aí eu tenho que dormir, aí eu tenho que dormir, aí eu tenho que dormir. Só passa coisa ruim na sua cabeça quando você tem insônia. Não passa coisa boa, gente. Ah, eu tô com insônia, eu vou demorar pra dormir, levanta, pega o vídeo, vai lá, vai anotando, entendeu? Vai usando aquele tempo, aí você vai ver que uma hora você tá, ai, que sono. Aí você vai lá e dorme. Porque não adianta você ficar brigando na cama. Então aproveita esse tempo também. Eu faço muito isso. Eu tenho ideias, as minhas melhores ideias, até de fazer, amanhã eu vou fazer esse molde. Às vezes eu resolvo problemas que eu não consegui durante o dia, naquele momento de insônia, mas aí eu levanto, vou lá, anoto no caderno, tudo, 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 aquele meu pensamento, aquela solução, aí depois eu durmo tranquila. Então você tem que amenizar as tempestades, acalmar as tempestades que ocorrem dentro da sua mente, dentro da sua vida. E fazer isso, fazem isso. Pega pelo menos 15 minutos, não precisa ser meia hora, uma hora, duas horas, um dia inteiro. Pega 15 minutos, não precisa, não dá todo dia, duas vezes por dia, por semana que seja, mas estabelece aquele tempo para você aprender ou para você desenvolver ideias. E põe um caderno sempre também na cabeceira da cama, que se você tem uma ideia quando está dormindo, já lá anota, porque senão depois você esquece. É igual sonho. Você sonha, acorda com sonho na cabeça. Quando você vai falar no dia seguinte para uma pessoa, olha, eu tive um sonho essa noite, aí você vai falar, mas que sonho, não lembro, acabou, não lembrou, esqueceu. E hoje ainda tem celular, se você não tiver preguiça de anotar, grava o vídeo, né? Pensei nisso, 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 grava vídeo, não áudio, né? Um áudio para si mesma, mas aprenda a anotar todas as ideias que você tiver, aprenda a dar um, a criar tempos durante o dia ou durante a semana, estabelecer aquele tempo para você estudar, que não precisa ser muito, pode ser pequenininho. Isso aí. Vamos para a pergunta 4, então, que inclusive tem esse link com a pergunta que a gente, que você acabou de responder. Como eu falei, a gente tem aqui uma base de dados das nossas alunas, porque já são muitas, e uma coisa que a gente sabe é que existem, a gente pode dividir elas, digamos, em três grupos. O primeiro grupo, então, a gente tem aquelas alunas e alunos que compram os cursos, fazem os cursos e costuram por hobby, como uma atividade terapêutica, para os filhos, para os netinhos, não para ganhar dinheiro, mas para passar o tempo por prazer. Muitas vezes, até mulheres que já são aposentadas, então, tem ali uma outra fonte de renda e tem a costura mesmo como uma diversão. Daí, a gente tem um segundo grupo, que são as mulheres que têm a costura como um caixa dois, assim como foi para você por muito tempo, né, Marlene? Então, elas têm um trabalho, fazem, têm as outras responsabilidades do dia e costuram no tempo que dá, mas, então, elas têm a costura como uma renda extra, não como renda principal. E a gente tem o terceiro grupo, que são as mulheres que de fato vivem da costura, são profissionais mesmo da costura. E a gente sabe que a maioria das alunas, se eu não me engano, é mais de 40% na pesquisa com as alunas, que elas falam que elas querem sim ter a costura como uma profissão. Não só como uma renda extra, mas como uma renda que sustenta, muitas vezes até sozinha, a família. Então, a minha pergunta é, quais são os conselhos que você dá para essas pessoas que querem ter a costura como, de fato, uma fonte de renda principal? Primeira coisa, eu vou falar por mim mesma, tá? Então, assim, você vai ter que investir, certo? Se você quer, por exemplo, se você vai trabalhar com conserto, já não precisa investir tanto. conserto, ajustes, transformação, porque você precisa da máquina de costura, linhas, alguns zíperes, etc. E montar, e esse ateliê pode ser na sua casa, no seu quarto, num espaço que você tenha. Quando você vai fazer para vender, você tem que ter um capital. O que eu aconselho, por exemplo, é, quando você for investir, primeiro ponto, tá? Eu quero, eu vou investir, eu quero começar a fazer para depois eu largar esse emprego chato que eu estou para ficar só nisso daqui. Então, primeiro, não investa tudo. Você pega, assim, vamos supor, que você tem um dinheiro, que você consiga guardar esse dinheiro, você investe metade dele, tá? Deixa essa outra metade reservada. Por quê? Você não invista aquilo que você não pode perder. Você invista aquilo que se você perder, vai ser, lógico que perder não é bom, perder dinheiro, lógico que não é bom, mas que não vá te deixar passando fome. Não vai vender, ah, eu vou largar o emprego, chutar o balde, vou vender meu carro, vou vender minha casa e vou montar um lojão, né? Gente, isso daí é um perigo, é um perigo, porque até você acertar, não é uma coisa, por mais que você pesquise, por mais que você planeje, ainda tem uma porcentagem de erro. Isso é em todo mundo, não é assim, ah, mesmo alguém que montar uma pastelaria, ele vai montar uma pastelaria, ele sabe fazer pastel, vai ter pastel que não vai sair, vai ter pastel que não vai agradar, vai ter cliente que vai, achar o preço muito alto ou muito baixo, vai ter um que vai reclamar se está encharcado ou não, se tem, gente, vai ter uma porcentagem de que você vai ter que ir aprendendo com o comércio, ninguém nasce sabendo, tudo você vai evoluindo. Então, não invista o que você não possa perder. Segundo ponto, se você tem realmente o objetivo de largar aquele emprego e viver da costura, então você vai ter que gastar menos do que você ganha, você vai ter que fazer uma reserva. Então, assim, você se planeja, daqui a um ano eu quero, eu estou aprendendo, estou fazendo curso, daqui a um ano eu quero parar de trabalhar e viver só da costura. Então, durante esse ano, você pega pelo menos uma porcentagem do seu salário, 10%, 10% eu acho que é uma boa, e esses 10% você joga numa poupança, mas você tem que fazer isso sem dó. Ah, eu não vou comprar o sapato que está usando, eu não vou comprar a blusa que está usando, eu não vou comprar o batom que eu estou querendo, mas vai ter que fazer um sacrifício, nada é sem sacrifício. Então, assim, como diz um ditado bem mineiro, não existe crise se você gasta menos do que ganha e guarda o resto. Isso é um ditadinho mineiro que eu cresci ouvindo. Então, assim, lógico que a crise existe no mundo, mas o que eu estou dizendo assim, se você consegue guardar, fazer um sacrifício de não comprar, verificar o que você gasta, eu sempre gasto todo o meu salário, meu salário não dá, então por que ele não dá? Onde você está gastando mais? E se você conseguir, eu sei que tem gente que não dá mesmo, que aquele salário vai para sustentar a família e que ainda está faltando para poder sustentar a família direito, porque o leite está um absurdo de cara, vocês viram? Nossa senhora, o leite, nossa, o queijinho meu, né, nossa, eu vou ter que diminuir os meus queijinhos, porque subiu muito. Então assim, eu sei que tem esse sacrifício, então se tem esse sacrifício, você não está conseguindo, não vai ter que juntar, porque ali naquele momento não é a hora, então não está na hora para você, entendeu? Não está na hora de você largar tudo, está na hora de você, naquele momento, o problema principal teu é sustentar a tua família, então assim, você tem a tua máquina de costura, então naquele momento está na hora de, ah, pega um concertinho para ter uma renda extra, pega uma roupinha para reformar, vai na confecção e pede retalho e começa a fazer alguma coisinha para vender, comece de pouquinho, entendeu? Comece assim, com quase nada ou com nada praticamente, só com o que você tem. Agora se você está num trabalho, se você consegue pelo menos 10% desse salário, você guardar, abdicar do batom novo, abdicar da blusinha nova, abdicar do sapatinho novo para poder guardar ou abaixar um pouco o padrão da qualidade das coisas que você compra para si mesma, para poder guardar esse dinheiro por um ano, quando chega lá no final do ano, você vai ter um dinheiro para comprar tecido, por exemplo. E observar as pessoas que passam na sua porta, eu quero, não precisa se abrir o comércio já com a loja lá na rua, lá naquela, lá no centro da cidade, não precisa. Começa vendendo para os vizinhos, começa fazendo assim, sendo sacoleira, digamos assim, né? Que, ou seja, vai lá, compra um pouquinho de tecido, observe as cores, cores, né? Que as pessoas mais usam e não invista em cor que está muito na moda. Ai, está na moda aquela cor, porque no ano seguinte aquela cor, se aquela cor viraliza esse ano, por exemplo, esse ano vai ser o ano do pink, o pink, 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 vai viralizar, pode ter certeza, essa cor vai viralizar. Quando chegar no ano que vem, ninguém quer aquilo mais, ninguém quer pink mais, satura, enjoa. Então, assim, mas o branco não sai de moda, o preto não sai de moda, o vermelho um pouco assim, mais escuro, aquele vermelho que não é aquele, né, berrante, não sai de moda. Então, tem cores que não saem de moda. Então, quando você for comprar tecido, compre mais aquelas cores que são mais clássicas e faça a peça, mais peças daquelas cores clássicas, compre a cor que está na moda, o pink da moda, o verde da moda, faça menos, faça menos peças para não sobrar tecido, para não sobrar, entendeu, peça encalhada que você não vai conseguir vender nem a preço de custo depois. Gente, eu comecei, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu viajei para São Paulo para comprar tecido, eu tinha 200 reais para comprar tecido, só, só 200 reais. Então, eu fui lá naquelas lojas lá que tem no, no, no Brains, né, naquelas lojas de atacado, tudo vendia assim, um quilo, mínimo um quilo, um quilo é três metros de tecido, eu falei assim, moxa, eu vou ter que comprar três metros de tecido. Então, assim, eu tive que transformar, fazer aquele 200 reais, render, e eu comprei, assim, aqueles tecidos, o que eu lembro? Eu lembro que eu comprei branco, eu comprei preto, e eu comprei um bege, eu fiz um monte de blusinho, um begezinho, assim, que daquela época eu estava usando muito nude, e o nude nunca saiu de moda, porque ela é uma cor neutra, mas naquela época estava bem no bam, bam, bam. Então, assim, eu comprei essas cores e transformei tudo em blusinhas, blusinhas, assim, bem clássicas, que eu poderia vender tanto para uma pessoa mais velha ou mais nova, e foi o começo de tentativa de ver como é fabricar e vender. Então, assim, aproveite, uma coisa que eu fiz, eu vou dar esse conselho, eu acho que eu já dei antes. Então, assim, quando eu fui abrir loja, eu falei assim, gente, eu estou num estado, eu estava acabando, tinha acabado de me mudar para aquele estado, o Rio de Janeiro, não conhecia nada, eu era, olha, uma mineira que foi para São Paulo e depois caiu lá, né, no Rio de Janeiro. Eu falei assim, gente, em Penedo, que era a loja, lugar turístico. Então, o que eu fiz? Eu primeiro fiquei observando, sentei lá no shopping, no banco do shopping, com o caderninho na mão, fiz um gráfico, assim, tudo feito à mão, coloquei assim, verde, amarelo, bege, preto, tal, as cores, coloquei modelo assim, curto, vestido, saia, calça, né, blusa, coloquei os comprimentos, aí assim, passava uma pessoa, vestido, que cor, verde, marcava um X ali, fui fazendo o Xzinho, sabe, marcando, aí depois eu consegui assim, ver o que, o perfil do público que passava ali, quantas pessoas usavam vermelho, quantas pessoas usavam bege, qual que era a maioria, se as mulheres usavam mais vestido, se usava mais blusa e calça, ou blusa e short, ou blusa e saia, aí eu consegui traçar, quais peças eu poderia fabricar mais, porque aquilo ali era o perfil daquele público, quando eu abri em Resende, eu fiz a mesma coisa, eu fui para um shopping de Resende, tomei Coca-Cola o dia inteiro, quase lá na praça de alimentação, mas fiquei observando, quantas pessoas passavam, que tipo de roupa, que tipo de cor, para eu fazer um cronograma, para eu não errar, porque quando você tem pouco dinheiro, você não pode errar, né, aquele dinheiro tem que render, lógico que você vai ter erros, lógico que vai ter alguma perda, mas você tem que evitar o máximo essas perdas, então você tem que analisar o público do local aonde você quer, alguma coisa que você também precisa analisar, a rua que você vai querer colocar o teu comércio, né, vamos supor que você vai abrir uma loja, você tem que analisar, porque nem sempre o que parece ponto é, né, e o ponto vende, então às vezes você, por exemplo, vai pôr numa rua, nossa, que essa rua passa, né, é uma rua movimentada, mas é uma movimentação de carro, né, e quem passa em carro, ele tá lá no carrinho dele, ele viu a sua loja, ai que lindo, vai pra frente, ele não vai, até ele procurar um lugar, pra ele estacionar, pra ir na sua loja, ele não vai, então tem que ser um lugar que passa mais gente a pé, primeiro ponto, tem que passar bastante gente a pé ali, segundo ponto, você não abra um negócio, vamos supor, como se diz, um grão de areia, né, no meio de um monte de pedras, ela vai ficar, ela vai desaparecer, então, por exemplo, é igual você querer abrir, né, um comércio, vamos supor, de roupa, onde ali só vende material elétrico, né, igual, por exemplo, tem São Paulo Arrudes, só de material elétrico, eu sei lá, né, onde só passa homem, você vendendo vestido de mulher, então não vai funcionar, então você tem que prestar atenção no ponto que você vai colocar, né, outra coisa, ah, eu vou colocar isso, porque naquela cidade não tem nenhuma loja dessa, talvez não tenha porque o público não consuma, porque se consumisse, teria, isso é muito importante você analisar, por que que não tem? aí você fala assim, nossa, naquela, vou mudar, vou pro interior, isso é comum, eu via muita gente errar, quando ia pra Monte Santo, de Minas, que é a cidade que eu morava, né, a pessoa vinha lá, trabalhou a vida inteira em São Paulo, investiu dinheiro, vou abrir esse negócio em Monte Santo, que não tem, não tem, porque o povo não consome, então, se o povo não consome, não adianta você abrir, e são várias coisas que você tem que observar, e também não adianta você abrir, aí eu vou vender o mesmo que fulano, porque ali tem várias lojas assim, eu vou pôr a mesma mercadoria, você não vai vender, ninguém te conhece, ninguém sabe, né, ele vai, se ele é cliente daquele ali, ele vai continuar indo naquele ali, você só vai dividir a venda dos outros, então você tem que observar, é as pessoas que vão comprar, não é o dono da outra loja, e você tem que observar, se aquela rua passa bastante gente, se o público que passa naquela rua é só homem, venda roupa para homem, se o público é mais velho, é mais conservador, se as pessoas são evangélicas naquele bairro, naquele lugar, usa roupas mais discretas, é esse tipo de roupa que você vai vender, então observe a clientela, observe o ponto, observe o local que você quer colocar, e invista em coisas mais clássicas no começo, não invista demais em modinha, aos poucos você vai conquistando, para ter menos perda. Quinta pergunta então, Marlene, o que a gente ouve muito das nossas alunas e alunos, é que elas têm medo, medo de cortar tecido, medo de pegar a encomenda de cliente, e não conseguir dar conta, medo de fazer a matrícula no curso, e não conseguir fazer, não conseguir entender, não conseguir ter tempo, medo. Então a minha pergunta para você é, você concorda que a gente perde muito por medo de tentar, e que quando a gente tem medo de tentar, que a gente tem esse medo da vida, como você lidou ao longo da sua vida com o fantasma do medo? Bem, eu tenho uma péssima notícia para vocês, mas todo mundo tem medo, a gente vive com medo, a gente tem medo até de andar na rua, a gente tem medo de tudo, a gente tem medo de não ser bonito o suficiente quando está namorando, a gente tem medo de não ser mãe o suficiente quando a gente está grávida, a gente tem medo do nosso comércio, daquilo que você abrir, daquilo que você vai fazer, de não ser bom o suficiente, mas isso faz parte da humanidade, isso faz parte do ser humano, e até, por exemplo, o que você não pode deixar é o medo de te bloquear, ele te impedir de conquistar as coisas. Então, olha, vou dizer uma coisa, então vamos supor que você, eu quero muito fazer o curso, mas eu tenho medo de não dar conta, porque esse curso é muitas aulas, eu vou demorar muito para fazer, eu estou com tão pouco tempo e tal, aí você não compra aquele curso, você não faz, aí daqui a quatro anos você será, vamos supor, ah, o curso tem validade por cinco anos, eu não comprei, né, eu não vou conseguir, aí daqui a cinco anos você vai continuar sendo a mesma pessoa, só que sem o curso, sem ter feito o curso, sem ter te dado a oportunidade de ter estudado. E tem uma coisa, a gente nunca se arrepende de ter estudado, eu não conheço ninguém que fala assim, eu me arrependi de ter estudado, ele pode até não usar o que ele estudou, ele pode ter feito uma faculdade e mudar completamente o trabalho dele, mas ele nunca vai se arrepender de ter feito aquele estudo, porque mesmo que ele abandonou no meio, vamos supor, uma faculdade, aquilo ali acrescentou, tudo que você aprende te acrescenta, então tudo que você vai tentar fazer, tudo que você vai fazer é uma tentativa no começo, antes de fazer é uma tentativa, você concluiu aquilo ali, é um resultado, você tem um resultado, aquele resultado pode não dar os frutos que você espera, ah, lógico, eu quero assim, virar um Silvio Santos, que saiu de camelô e virou um dono de uma TV milionário, gente, isso daí é um em um milhão, não é todo mundo que vai ter essa conquista, pode ser possível? Lógico que pode, mas você não pode ter como referência as exceções, você tem que ter como referência aquelas pessoas que não desistiram, que começaram, que lutaram, e que foram crescendo aos poucos, então assim, você, a primeira coisa que você tem que fazer é não se cobrar demais, porque mesmo, porque gente, você não é perfeita, assim como a sua mãe não foi perfeita, a sua avó não foi perfeita, e quem te cobra perfeição, geralmente é o mais imperfeito de todos, quem cobra de você, que você seja um exemplo para a humanidade, é quem nunca foi, então assim, primeira coisa, você sabe que você vai errar, você sabe que nada vai ser 100%, mas se você não começa, você não vai saber, é como aquela coisa, assim, aquela frase, eu vou usar uma frase, num sentido para outro, filhos, melhor não tê-los, mas se não tê-lo, como sabê-lo, então é a mesma coisa, comércio, aprender a costurar, é melhor não fazer, mas se eu não fizer, como é que eu vou saber, entendeu? Então assim, você tem que se dar oportunidade, medo você vai ter mesmo, a gente passa, dá um frio na barriga, e esse frio na barriga é bom, até é bom quando você começa assim, ai meu Deus, será que vai dar certo ou não, dá aquele medo, quando você vai, parece que é o mesmo medo, quando você entrou no primeiro dia na escola, você vai com medo, medo dos colegas, medo do professor, mas você vai, você vai ter que enfrentar, vai ter coisas boas, quando você estudou, fez o primário, fez o ensino fundamental, teve coisas boas e ruins, mas se você para para pensar, muita coisa do que os professores falaram para você, você guarda até hoje, muita coisa do que você aprendeu, você guarda até hoje, hoje você tem o YouTube, hoje você tem a internet, esse curso é um curso pela internet, você não precisa correr atrás de mim, para fazer um curso presencial comigo, você vai me ver pela internet, eu vou te dar assessoria, eu vou te dar as informações que você precisa, eu vou te ajudar, mesmo eu não estando perto de você, então você assim, não pode, porque ter medo, é ter medo de viver mesmo, ai eu não vou fazer, porque pode dar errado, gente, tudo na vida pode dar errado, até viver pode dar errado, você pode morrer hoje, entendeu? Então assim, a vida é isso, são coisas que dão certo, e coisas que não dão, e aquilo que não dá, serve de exemplo, e você não pode ficar pensando, o ser não faz história, você ficar falando assim, ah, se eu tivesse feito assim, naquele passado, eu não estava nessa situação hoje, você fez do jeito que você fez, e você está nessa situação hoje, então o teu problema é daqui para frente, passado você não muda, são duas coisas que você não muda, é passado e a morte, são duas coisas que não tem solução, acabou, acabou, então você não tem que ficar remoendo, aquilo que deu errado, você tem que pensar, bem, não deu certo, deu errado, eu estou nessa situação agora, porque aquilo ali deu errado, então o que eu posso fazer hoje, para melhorar essa situação, o que eu posso fazer hoje, para resolver esse problema, que eu criei, ou que o mundo criou, ou que o vizinho, ou que a vida criou para mim, então você tem sempre que procurar solução, gente, sempre tem, e aquilo que não tem solução, você abandona, não tem que pensar naquilo mais, não adianta você ficar remoendo, e a mesma coisa, você não tem que falar assim, ai, eu não vou fazer, porque vai dar errado lá no futuro, ai, eu não vou fazer, porque pode dar errado, gente, você não viveu a situação ainda, você não fez para saber, então você não pode ficar assim, preocupado, assim, ai meu Deus, e se der errado, e se eu não conseguir aprender, gente, você aprende, você por exemplo, ai, eu não vou fazer aquele curso, porque eu não vou conseguir aprender, eu não sei matemática, não sei o que, gente, você não precisa nem de matemática, para aprender, é só dobrar a fita métrica, que você tem a metade, dobra de novo, que você tem um quarto, você não precisa ter, saber, fração, não precisa ter, saber fazer conta na cabeça, só vai dobrando a fita métrica, você consegue, dividir em quatro partes, consegue um quarto, então assim, não pode é ter esse medo, que ele vai te enterrar, porque nada, por exemplo, você consegue, sem ter dado o primeiro passo, você não anda sem ter levantado, entendeu, você não, por exemplo, sai do lugar, se você, por exemplo, ficar dormindo, então você tem que se dar oportunidade, e isso é muito importante, então o ser não faz história, é a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça, passado você não muda, e futuro é imprevisível, é uma caixinha de surpresa, às vezes aquilo que você acha que vai dar muito errado, dá muito certo, às vezes aquilo que você acha que vai dar muito certo, pode não dar tanto assim, mas será sempre um aprendizado, né, e você tem que se dar oportunidade, de viver a vida, de vivenciar essas novas oportunidades, de aprender, então você, por exemplo, você não pode projetar, a negatividade para o teu futuro, porque você não sabe como ele vai ser, ele pode ser muito bom, ou muito ruim, é uma caixinha de surpresa, então você não tem que pensar nele antes, você tem que, dentro daquilo que você tem na sua frente, é você aproveitar as oportunidades que aparecem, elas não são iguais para todo mundo, mas todo mundo tem oportunidades, que você vai prestar atenção, e como eu falei para vocês, pare e preste atenção no que tem à sua volta, nas pessoas que tem à sua volta, naquilo que você sabe fazer, ai eu não sei fazer nada, eu não sei cozinhar, não sei costurar, não sei fazer nada, aprenda, então tudo pode ser, pode se aprender, vê aquilo que você gosta, que você quer fazer, o que você pode, ai eu tenho a minha mãe, olha, minha mãe cozinha muito bem, ela faz tão bem um docinho de leite, eu não sei fazer, não sabe, porque você não quis aprender, porque a sua mãe fazia o docinho de leite sempre, você nunca parou para olhar como ela fazia, se você tivesse parado e olhado como ela fazia, você saberia, então assim, você tem que prestar atenção no que tem à sua volta, em todas as oportunidades que apareceu, às vezes o docinho de leite da sua mãe que ela fazia, pode ser o seu ganha-pão hoje, às vezes a sua mãe sabia costurar, e você, ai nunca dei valor naquilo ali, nunca quis, então se você tivesse prestado mais atenção, aquele ensinamento poderia estar te sustentando hoje, então é uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos, quando eu falo meus alunos, que eu sempre falava, eu estou me referindo aos alunos do ensino formal, que eu dei aula de quinta ao ensino médio, de geografia e história, então uma coisa que eu sempre falava para eles, todo curso que tiver, que você puder fazer, faça, ah, tem um curso de marcenaria, eu detesto mexer com madeira, vai lá e aprende, é de graça, está dando, a prefeitura está dando um curso, vai lá e aprende, ah, está tendo a oportunidade de eu fazer um curso, eu tenho esse dinheirinho, eu queria muito aprender a costurar, vai lá e faz, aprenda, porque às vezes aquilo pode parecer que hoje ele não é útil, mas no futuro pode ser o teu ganha-pão, eu aprendi a costurar desde criança, eu sempre observava, eu sempre tive essa inquietude, de querer aprender tudo que os outros da minha volta faziam, de ter essa curiosidade, de aprender, então assim, hoje é o que me sustenta é a costura, entendeu? Então assim, tudo que eu aprendi me acrescentou, eu fiz curso de desenho, que naquele momento que eu fiz em São Paulo, quando eu me casei, ele parecia que não me ia servir de nada, que ele não me ia servir de nada, mas esse curso eu trago para os meus livros, a forma, eu aprendi lá o Coreodreo, que me ajudou a aprender o InDesign, que me ajudou a fazer os livros, os desenhos, então assim, tudo que eu aprendi na vida, me acrescentou, então toda oportunidade que você tiver, de aprender qualquer coisa, seja engraxar o sapato, aprenda, porque aquilo vai ser útil no teu futuro, em algum momento da vida você vai usar, aprenda tudo que tiver oportunidade de aprender, mesmo que você ache que aquilo seja inútil, naquele momento é inútil, mas futuramente tem uma grande chance de ser o seu sustento. Como dizem, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Ah sim, se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque o medo não te abandona, ele é normal, faz parte da vida, todo mundo tem, alguns em maior grau, se o teu medo é um grau muito elevado, aí você precisa procurar um tratamento, que tem uma chance desse medo ser depressão, ser síndrome do pânico, que tem tratamento, então você tem que procurar, porque eu também não vou aqui dizer assim, ah, que todo mundo, porque tem também doenças que podem te impedir, né, então você tem que procurar tratamento, sem dúvida nenhuma, e tem tratamento. Marlene, eu tinha falado cinco perguntas, mas eu tenho uma sexta pergunta bônus, a pergunta mais leve, essa daqui é especial, porque foi o Júnior, meu marido, que pediu para eu fazer. Dá bom, fala lá. Você tem algumas centenas de milhares de seguidores aí, em todas as suas redes sociais, canal do YouTube, sites, se você pudesse fazer nesse momento, uma postagem, uma publicação, que chegasse para 100% de todos os seus seguidores, o que você ia postar? O que eu ia postar? Eu acho que tudo que eu falei, é o que eu gostaria de falar para todo mundo, né, que é assim, acredite em você mesma, mas assim, o que eu gostaria? Eu gostaria que todos vocês se sentissem realizadas, porque assim, eu vejo vocês, os meus alunos, as pessoas que me seguem, eu não vejo como seguidores, eu vejo como meus alunos, eu vejo assim, eu sou meio que igual mãe, eu queria ver todos bem, então assim, eu guardo na minha mente, todos os alunos que eu tive, de quando eu dava aula, lá há 40 anos atrás, então às vezes eu fico assim, me pego pensando, o que será que foi feito daquele aluno, o que será, às vezes eu não lembro os nomes, mas eu tenho uma curiosidade muito grande, eu gostaria que todos estivessem bem, então assim, isso é uma coisa que está dentro de mim, então eu não vejo as pessoas que me seguem como seguidores, eu vejo como todos os meus alunos, então todas as pessoas que fazem parte da minha vida, porque fazem parte da minha vida, porque quem me segue faz parte da minha vida, porque se vocês não me seguissem, eu não iria, eu não estaria trabalhando com o que eu trabalho hoje, eu não estaria com os meus sites, eu não estaria com o canal no YouTube, por exemplo, fazer vídeo para o YouTube, eu acho chato, porque assim, me leva tempo, eu vou falar, por exemplo, e eu sou sozinha para fazer o vídeo, então o que acontece, eu tenho que posicionar a câmera aqui, estou mostrando aqui, explicando para vocês, aí eu estou costurando aqui, eu tenho que ficar olhando ali, para ver se está enquadrando, que às vezes sai, vocês já viram que o meu vídeo às vezes sai, aí eu esqueço, eu tenho que olhar ali, aí eu faço aquilo ali, aí eu tenho que mostrar uma parte que eu vou fazer em uma mesa, aí eu tenho que parar, desligar, pegar essa câmera, arrastar para lá, arrastar a luz, e fazer tudo aquilo ali, então é um serviço chato, depois pegar aquilo ali, gente, eu não tenho coragem de assistir a mim mesma, vou dizer uma coisa que talvez decepcione vocês, eu não assisto meus vídeos, porque eu começo a ver defeito, eu falo assim, gente, eu falei desse jeito, eu poderia ter falado assim, eu poderia ter feito assim, que se eu for assistir, eu apago tudo e recomeço de novo, porque eu também me cobro muito, porque eu quero colocar para vocês, um material de melhor qualidade, e eu também erro na forma de falar, às vezes um desenho lá, por exemplo, eu coloco no blog, eu esqueço alguma medida, porque são muitas medidas para colocar, e antes eu graduava do 36 ao 56, e agora eu estou graduando do 34 ao 62, para colocar no site, então às vezes passa, e vocês mesmos veem, olha, está faltando essa medida, ou essa conta que não deu, às vezes eu errei ali, então assim, eu me cobro bastante, de tudo o que eu vou fazer, e eu não sou nada se não fossem vocês, eu não estaria, eu não teria chegado onde eu cheguei, se não fossem vocês, me seguirem, quererem aprender, ou querer saber do que eu sei, e querer transformar aquilo que eu ensino, em algo que seja concreto para vocês, através das roupas que vocês fazem, para si mesmas, para a família, ou para vender, então eu tenho essa grande preocupação, de saber se vocês vão aprender ou não, então é até muito difícil, assim, de dizer o que é que eu gostaria de falar para vocês, o que eu gostaria de falar para vocês, é que vocês acreditem mais em si mesmas, que vocês não tenham, assim, eu sei que medo vai ter mesmo, mas que vocês procurem observar o que está em volta, isso é muito importante, e procurar ver as oportunidades, e quando você está, digamos assim, no fundo do poço, é você ver, o que eu posso fazer para eu sair daqui, o que eu posso fazer, o que eu sei fazer, o que eu posso fazer, para poder vender, e ganhar um dinheiro, e sair daqui, ou o que eu posso fazer, para resolver essa situação, e também, ter discernimento, que eu gostaria que vocês tivessem assim, de pensar, bem, isso não tem solução, isso daqui não vai ter solução, então, deixa para lá, eu sei que o sentimento é muito ruim, de você abandonar alguma coisa, que você sabe que aquilo ali, não vai ter solução, mas se você ficar preso aquilo ali, você não consegue enxergar soluções, para outras coisas, ou as novas oportunidades, ou os novos caminhos, porque Deus sempre nos dá vários caminhos, a gente é que vai escolher os caminhos, que a gente vai seguir, e dentro desses caminhos, tem pedras, que você não vai conseguir tirar, que elas vão ficar ali, o que você tem, é que seguir em frente, e deixar elas para trás, então, isso não é uma coisa fácil, como eu falei para vocês, passado e morte, a gente não resolve, não tem solução, infelizmente, a dor fica daquilo, da gente ter feito, aquilo do jeito, que a gente percebeu, depois que foi errado, ou de ter perdido a pessoa, que a gente não conseguiu falar, tudo que a gente gostaria, de ter falado, no caso, no meu caso, eu posso dizer, quando eu perdi a minha mãe, eu fiquei com essa sensação, por vários anos, então, assim, mas só que é uma coisa, que não tem como voltar atrás, então, você tem que pegar os ensinamentos, que aquela pessoa, que se foi, te deu, aquilo de bom, que aquela pessoa deixou, e guardar dentro de você, como ensinamento, e como crescimento pessoal seu, e seguir em frente, a mesma coisa, se você errou lá atrás, perdeu dinheiro lá atrás, gente, não vai conseguir recuperar, então, vamos dar um jeito, de recomeçar daqui para frente, então, era o que eu tenho, para dizer para vocês, é o que eu acho, que eu gostaria, que vocês entendessem, digamos assim, eu acho que todo mundo, sabe disso, mas eu sei que não é fácil, uma coisa é você saber de tudo isso, outra coisa é você transformar isso, em algo concreto, dentro de você, porque você, só vai conseguir mudar, se você conseguir, enxergar as suas limitações, e as suas possibilidades, e você acreditar, nas suas possibilidades, e acreditar também, que mesmo as limitações, que você tem, elas não são eternas, não é porque você, hoje eu tenho essa dificuldade, você vai ter ela, para o resto da vida, ela é uma limitação hoje, mas eu posso resolver, correndo atrás, de uma forma, de melhorar, esse ponto, que é o meu ponto fraco, entenderam? Então, isso é o que eu tenho, para, que eu gostaria, de falar para vocês. Marlene, muito obrigada, sobre, muito obrigada, por essa aula, sobre a vida, que você nos deu, para mim foi uma honra, foi um privilégio, ter essa conversa com você. Obrigada, o privilégio é meu, estar aqui, com a Máximos Tecidos, é uma parceria, que deu certo, que a gente começou, lá atrás, engraçado, eu vou dizer uma coisa aqui, então, quando eu entrei em contato, com a Máximos, que eu vi, que vocês eram jovens demais, eu vi vocês, como se fossem alunos, eu vi vocês, assim, como se fossem, aqueles alunos, que foram, vamos por meus, lá no passado, e que estão, querendo crescer, e que cresceram, e que estão lutando, e trabalhando, e acreditando, na própria potencialidade, então, assim, poxa, eu sei que eles são, trabalhadores, eles são, honestos, eles são engajados, eles querem crescer, eles querem, o melhor, né, então, vou fazer essa parceria, então, porque eu acreditei em vocês, no potencial que vocês tinham, e eu acho que vocês acreditaram no mesmo, em relação a mim, então, eu sempre vejo, não só vocês, como todos que trabalham aqui na Máximos, que são todos jovens, que são todos jovens, eu vejo os meninos que trabalham à Máximo, como crianças, como os meus alunos eram, né, que são todos jovens ainda, que estão começando a vida, que ainda tem tanta coisa para viver, né, muita coisa para viver, inclusive vocês dois, porque vocês, a idade de vocês dois, não é tão grande assim, então, assim, vocês são, teriam idade para serem meus filhos, então, quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão ter aprendido tanta coisa na vida, vão ter crescido tanto, vão ter passado por tantas coisas, que vocês vão se tornar pessoas, assim, com muito mais bagagem do que eu tenho agora, então, eu vejo as minhas alunas, que são mais novas do que eu, que elas vão chegar, num patamar estudando, né, que eu vejo gente tão aplicada, que vão conseguir chegar, num patamar muito maior, do que eu consegui chegar, na idade que eu estou agora, que vão crescer muito mais, né, e assim, é, o, como é que fala? O céu é o limite, né, porque você tem que, tem muita coisa no mundo, que você pode aprender, hoje, gente, as coisas, as distâncias são menores, hoje você tem internet, né, hoje, por exemplo, para começar, hoje tem carro, antigamente era carro de boi, carroça e cavalo, então, assim, né, você, as distâncias são menores, e se, um outro conselhinho que eu dou para vocês, se o lugar que você está, está muito ruim, você não gosta de morar ali, gente, vai embora, tenha coragem, procura uma saída, procura outros lugares, o mundo tem mais de 200 países, são 200 possibilidades de você morar, de você achar o seu canto, de achar o seu lugar, então, se um lugar está muito ruim para você, naquele lugar, procure, né, fazer alguma coisa, juntar um dinheirinho, e procurar um outro, porque existem muitas possibilidades, não só de lugares para a gente viver, como de coisas para a gente fazer, eu mesma fui, né, mudei várias vezes na minha vida, fui mudando, né, eu fui indo, então, eu digamos assim, a gente sempre tem um lugarzinho para se chamar de seu, né, pessoas para se chamarem de amigos, pessoas para se chamarem de parceiros, pessoas assim, para você chamar de família, então, tudo isso é conquista, você nasce, como eu falei, só, então, você, tudo que, todas as pessoas à sua volta, você vai conquistando, entenderam? Então, é importante você dar o primeiro passo, o que você não pode, é ficar parado vendo a vida passar, né, pela janela, você tem que seguir em frente. Quem sabe o senhor não acaba vindo morar aqui, em Toledo? É, então, que eu gosto muito daqui. Sim, Marlene, novamente, muito obrigada. Nada, imagina. Gente, então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o teu like, o teu joinha, comenta aqui, para a gente saber o que mais dessa entrevista te tocou, o que a Marlene falou que mexeu aí com o seu coraçãozinho, muito obrigada por ter assistido até o final, e até a próxima. Tchau, tchau para vocês, fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.